Vamos lá gente, vamos fazer o refrigerante, isso aqui é um Dr. Pet, que é um derivado disso aqui, Dr. Pepper, refrigerante que eu adotei como tubaína, muita gente não gosta, eu torci o nariz quando cheguei, mas já acostumei com ele, então eu prefiro ele do que Coca-Cola, Coca-Cola americana é diferente da Coca brasileira. Isso aqui é cópia disso, mas é diferente, é Diet, Ginger Ale, que é de gengibre, como ele gosta, aqui Raspberry, Orange, Laranja e Tramboesa, mas tem morango, tem limão, tem, essa medida é um litro d'água, se for usar isso aqui, é uma meia colher de chá, Para fazer uma água com gás, com sabor, sem açúcar, aqui diz que são produtos diet, não deve ser a melhor coisa do mundo, mas é menos do que isso, calórico, e me agrada. A máquina é essa daí, foi pago 40 dólares, preço dela normal, estava 120, 100 dólares, e ela vem com o cilindro, ela estava 40 porque está sem a tampa, e o cilindro vem junto, custa 29, você levando ele custa 29, se você comprar outro cilindro é bem mais caro. Então vamos encaixar ela aqui, vamos ver se eu consigo fazer com uma mão só, deu, aqui em cima tem pouco gás, médio gás, bastante gás. Você pode tomar só a água com gás, sem adicionar essas coisas aqui. Se quiser mais, é só apertar lá, mais um pouquinho, bastante. Esse produto é essa medida aqui, a tampa, e está aí ó, fervilhando. A gente dá uma chacoalhada com bem apertado, senão voa refrigerante para todo lado. Então, fazendo refrigerante, eu vou procurar outras essências dessa marca aqui, que é diferente dessa daqui. O preço disso aqui, R$ 3,99. O desse daqui, R$ 5,99. Na Amazon, você pode encontrar um dólar mais barato. Assim que eu achar outros sabores, eu vou fazer. Gostei, gostei de laranja, gostei disso. Isso aqui é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa que isso daqui. Que tem N marcas. Aqui tem pepino e cereja, limão e cereja, desculpa. Tem de várias aromas, lata maior ou menor. Isso aqui também você compra, ou mais uma, no caso a Noeli vai tomar isso aqui, eu não vou tomar. Então, ela vai comprar uma garrafa de meio litro menor. E é isso daí. Mais uma coisa que eu esqueci de falar. Esse tipo de máquina, eu vi no Brasil, em 2014, na loja Polishop. Não me lembro o valor, mas não deve ser tão acessível quanto é aqui. Aqui tem outras marcas, outros modelos, que usam o mesmo cilindro, que é meio padronizado. E aí E aí